Olá, sejam bem-vindos ao canal. Uma luz ofuscante que a Terra nunca viu está chegando. E uma das últimas notícias que está circulando mundialmente sobre a atualização 525-2019, sobre a maior aliança da Terra, nos diz o seguinte. Grandes operações de liberdade começaram na Terra. A Aliança da Terra está agora divulgando que um evento cósmico histórico está aproximando para ter lugar no planeta Terra. Exatamente 222 dias, as Forças Pleidianas de Segurança Delta, a cargo de proteger a grama de energia da nova Terra, foram fornecidas a uma luz verde para iniciar a operação de liberdade no planeta. Essa operação de liberdade, a Terra, é a missão final em relação à ascensão da humanidade. É a maior missão pleidiana até a data. Essa operação incrível envolve a liberação completa do planeta Terra. E eles dizem que bilhões de forças celestiais benevolentes de cada canto desta galáxia desceram ao Sistema Solar da Terra e estão coordenando a Operação Liberdade da Terra do Céu à Terra. Esta missão de liberdade final da Terra chegará a um grande clímax em 4 de julho de 2019. Os comandantes das Forças Pleidianas disseram que essa operação envolveu uma retirada em massa da grelha de controle da Terra Antiga, artificial e prejudicial. Este sistema de controle energético de baixa vibração está no processo de ser desmontado completamente. E um grama de proteção energética cristalina poderosa está sendo colocado no lugar da Terra, do planeta agora, para afastar e neutralizar todas as energias 3D negativas vindas da superfície. As Forças de Luz também realizaram a seguinte mensagem urgente aos habitantes do planeta. Grandes, a Terra alcançou um ápice crítico em sua evolução e na sua sobrevivência. As coisas absolutamente não podem e não continuarão como tem acontecido com o planeta, que está sendo manipulado por um pouco de seres negativos remanescentes. Cientistas internacionais da Terra e especialistas da biosfera implicaram um aviso sério a todos. Que a sociedade humana está agora sobre a ameaça urgente de uma perda completa da vida natural da Terra. Por favor, seja consciente do fato que mais de um milhão de espécies de seres vivos na superfície do planeta Terra e de todo o nosso ecossistema está enfrentando uma extinção completa e eminente. O que é mais em relação a isso, toda a população humana da Terra depende das outras espécies para sua própria sobrevivência. Os seres benélicos já se passaram e decretam que há um plano que está sendo colocado para parar e inverter essa situação. Estamos aqui para trazer soluções e notícias positivas para a esperança de uma nova época gloriosa no planeta Terra. A Aliança da Terra está decodificando uma mensagem planetária neste momento. Então fique atento à próxima transmissão de toda a estação das estrelas na Terra. O grande evento será totalmente disparado e uma luz cinzenta que a Terra nunca viu está chegando, apenas sobre o horizonte. Stand by para a transmissão. Boa sorte. Vá com Deus. Gratidão por assistir este vídeo. Essas informações são compartilhadas com amor por Michelle Vernier através do link que está na descrição deste vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão de algum tema que você quer assistir aqui no canal. É muito importante para o crescimento do canal. Curta e compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. Gratidão por assistir este vídeo.